Quase tivemos uma sequência para o estranho mundo de Jack. Depois do sucesso que o filme fez, seria quase impossível que a Disney não pensasse em um segundo filme que desse continuidade à história. Mas, diferente do que foi feito para o primeiro, a gigante do cinema preferiu seguir com uma produção em CGI e não em stop motion. Ao que parece, ela acreditava que o processo já não fazia tanta fama quanto as computações gráficas. Acontece que Tim Burton, criador do projeto, não gostou muito da ideia. Segundo o cineasta, apesar do filme ter alcançado popularidade, não havia sido criado para ser uma grande bilheteria e o stop motion deveria ser mantido. Divergências como essa acabaram levando ele a não ser realizado. Mas os fãs mais ansiosos podem ver uma quase sequência no jogo para a Playstation, The Nightmare Before Christmas Olds Revenge. Com o lançamento de não apenas um, mas dois live actions de Pinóquio, retornamos a um fato desconhecido da história do cinema, a sequência da animação. A ideia era apresentar um menino que não seria mais de madeira, aprendendo a ser um garoto real. No entanto, apesar de não sabermos o real motivo do cancelamento, não pareceu uma boa ideia. E não aconteceu. A sequência de Aristogato já estava sendo preparada quando foi repentinamente cancelada. O filme mostraria a família de gatos do primeiro longa apanhando um ladrão de joias e traria importantes detalhes sobre os felinos. Com o cancelamento, a produção parou e apenas os storyboards foram... E parece que a maior princesa da história da Disney quase ganhou um segundo filme próprio. Branca de Neve foi um sucesso em seu lançamento e conseguiu transformar a forma como a animação era feita. Graças a isso, uma continuação foi desenhada com cenas deletadas da produção inicial. Mas a ideia nunca aconteceu, e todo esse material foi exibido somente no DVD comemorativo do longa. A grande novidade é que além de um filme 2 da animação Mulan, a Disney chegou a planejar um terceiro filme contando como a personagem ajudaria outra mulher a seguir o próprio caminho e salvar o pai aprisionado. Diz aí qual o mortal que precisa da minha proteção, um grande ancestral. Comigo ninguém pode. Infelizmente, a produtora já estava cortando sequências na época, e com a baixa audiência do 2, desistiu de realizar um terceiro. E nós seguimos interessados em como a guerreira continuaria sua história. Há quem diga que o Galinho de Ken Little seja um filme pra poucos, mas... Uma coisa podemos concordar, é que essa história ainda tinha muito pra contar. E a produtora também achava, pois planejou por algum tempo da continuidade com um triângulo amoroso entre o protagonista e duas garotas da escola dele. Mesmo com uma ideia boa, a Disney acreditou que o primeiro não havia conquistado fãs o bastante, e acabou abandonando de vez. O quê? Fantasia é considerado um dos maiores filmes já produzidos pela Disney, e uma das melhores animações do mundo. Mas, e se eu te dissesse que esse sucesso, por muito pouco, não teve um segundo filme? A equipe pretendia relançar a fantasia a cada ano, sempre com sequências novas. O segundo, que seria chamado Musicana, já estava planejado quando a ideia foi deixada de lado. Mesmo assim, quem sabe, um dia não ganhamos uma continuação no futuro. E se continua ligado, comenta hashtag cancelado pra deixar todo mundo confuso. E quando a ideia do segundo filme surge antes da primeira, com o Planeta do Tesouro, foi assim. Esse, talvez seja um dos filmes mais desconhecidos da Disney. Nunca nem vi. E apesar de nunca ter revelado publicamente como seria a história, a produtora considerou desde o início essa possibilidade. Mas descartou completamente quando o original de 2007 não alcançou bons números nas bilheterias ou fãs pelo mundo. Outra pérola desconhecida é Atlantis, o Reino Perdido, lançado em 2001. Com uma história interessante e várias pontas pra amarrar, era de se esperar que ela tivesse uma continuação. E o planejamento inicial era isso mesmo. No entanto, o filme não alcançou a popularidade necessária pro investimento. A Disney até tentou seguir com alguns spin-offs pra tentar melhorar seu alcance. Mas foi em vão, e a produção foi oficialmente cancelada. Duvido que você acerte o número de animações produzidas de Aladdin. Impressionando todo mundo, foram três longas de grande produção. E como se não bastasse, um quarto esteve no pensamento dos criadores. Mas um incidente fez com que fosse cancelada. O gênio, como você deve saber, foi dublado nos Estados Unidos pelo incrível Robin Williams. Quando o Robin faleceu repentinamente, a equipe preferiu cancelar qualquer projeto em respeito ao ator. De onde é que você vem? Qual é o seu nome? Aladdin. Aladdin! Olá, Aladdin! Vamos ter você por aqui. Posso te chamar de Alô, talvez só Dinho. Ou então... Din, din, din. Vem, din, din. Vem, din, din. Esse aqui ninguém esperava, né? Quando foi lançado, uma cilada pra Roger Rabbit foi a produção mais cara do ano. conseguindo unir a animação e live action na dose certa para garantir uma bolada para a Disney. Então é claro que uma sequência era esperada, ou melhor, uma prequel, contando como Roger teria descoberto que era um desenho. No entanto, como a produção pertence tanto à produtora quanto à Steven Spielberg, e precisou unir os dois lados da moeda para garantir que Rabbit continuasse popular entre o público, eles criaram minifilmes que passariam antes dos filmes populares do diretor e da produtora. Mas um desentendimento nessas exibições resultou no cancelamento do filme. Ai, uma pena! Triste, não é, pessoal? Hércules quase ganhou sua própria continuação, mas a Disney pulou fora do barco no último minuto. Naquele momento, ela passava por uma grande mudança e dava boas-vindas a John Lester, que colocou um fim em todas as sequências que estavam planejadas naquele momento por não acreditar terem um futuro promissor. Uma perda de tempo. Mas promissor mesmo era a história que se passaria durante a Guerra de Troia, quando Hércules estaria vivendo com Mégara e sua filha Abby. Ellen, uma antiga amiga do herói, seria sequestrada e ele partiria em uma missão para salvá-la, aproveitando para acabar com a guerra. Um dos maiores clássicos da Disney também podia ter uma continuação. Bambi, lançado em 1942, foi baseado em um livro infantil alemão que possuía uma continuação que relatava sobre o que acontecia com os descendentes de Bambi. No entanto, o primeiro filme não tinha performado bem nas bilheterias, e a produtora descartou a sequência. Outro clássico arrebatador da Disney é Dumbo. O filme, sensível e bastante triste, de fato fez um relativo sucesso na época do seu lançamento, mas esfriou rápido. Consequentemente, a sequência, que já estava sendo produzida, também foi cancelada por John Lester. Oh, cara, de novo! Decepcionando muitos. Não tanto quanto o live action deste ano. Você provavelmente assistiu Universidade Monstros. Apesar de considerarmos um segundo da franquia, na realidade, narra uma préquel. A continuação, chamada Monstros S.A. 2, Perdidos no Paraíso dos Sustos, foi cancelada com o fechamento da Circle 7 Animation, principal responsável pelo concept art da produção. Se isso não tivesse acontecido, veríamos um contexto muito mais dark. Ao retornar mais uma vez para ver Boo, Mike e Sully encontrariam uma velhinha, deitada na cama de Boo, ligada por aparelhos. Após procurar no mundo humano pela menininha, os monstros acabam descobrindo que o mundo deles passa muito mais rápido que ali. Inclusive, a velhinha na cama seria a Boo. E antes que ela morresse, os dois conseguiriam se despedir dela. Talvez tenha sido até bom não ter chegado ao cinema, né? É verdade. E aí, qual dessas sequências você mais queria ver? Conta pra gente nos comentários. Aproveite pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra descobrir todos os segredos da Disney.